Daniel, esse quadro eu fiz para você poder entender, e não vou poder entrar em detalhes, esse quadro irmãos resume o livro de Daniel, é o quadro comparativo das visões e profecias de Daniel, então aqui na primeira coluna nós temos a interpretação e na primeira linha nós temos a visão, então no capítulo 2 temos a visão da grande estátua, no capítulo 7 temos a visão dos 4 animais, no capítulo 8 a visão do carneiro e do bode, no capítulo 9 a visão das 70 semanas e no capítulo 11 os reis do norte e do sul, e todos esses capítulos falam de 4 impérios, para Deus no mundo só existiram 4 impérios, que foram os principais impérios da civilização ocidental, o oriente misteriosamente foi deixado de fora, então é o império Babilônio, é o império Medo-Persa, o império Greco-Macedônio e o império Romano, só que o império Romano não acabou, esse é o princípio de interpretação da escatologia, o império Romano aparentemente acabou, o império Romano do ocidente caiu no ano 395 depois de Cristo, o império Romano do oriente com base em Constantinopla, caiu no ano de 1453, durou muito mais, caiu o império Romano, mas na verdade, a influência do império Romano não acabou, continua até hoje, a nossa lei é romana, todo o sistema do direito, da lei dos países ocidentais é romano, por que é importante conhecer o império Romano? porque o império do anticristo vai ser a continuação do império Romano, por isso que Apocalipse fala dos Césares, não é que vão voltar aqueles soldados com escudo, com espada, com toda aquela armadura, não, 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 mas aqueles países que constituíam o império Romano, vão ter que ser restaurados, e o reino do anticristo vai se compor daqueles países que compunham o império Romano daquela época, é interessante, anos atrás não havia Macedônia, alguns anos atrás Macedônia voltou a existir, você pode ver que a geografia da Europa mudou demais nas últimas duas décadas, é tudo Deus mexendo o seu dedinho para voltar a configuração como era no tempo do império Romano, e é interessante, em todas essas visões, tem um pequeno detalhe em cada uma delas, você tem que prestar muita atenção para notá-lo, e esse pequeno detalhe é o anticristo, então a grande estátua é a cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e quadril de bronze, perna de ferro e pés com dez dedos, em parte de barro e em parte de ferro, eu não vou poder explicar nada, quem quer ouvir, só ver com detalhes, ou numa palestra futura, ou lendo os livros, tá? Os quatro animais, é um leão com asas de águia, um urso levantando sobre um de seus lados, com três costelas entre os dentes, um leopardo com quatro asas de ave nas costas, com quatro cabeças, e um animal terrível, espantoso, sobremoto forte, com grandes dentes de ferro e unhas de bronze com dez chifres, quando Daniel viu isso aqui ele desmaiou, ele desmaiou, desmaiou, mais tarde ele ficou todo pálido, amarelo, ele falou, Deus, eu quero saber o que é esse animal, e daí entre os dez chifres, surge um pequeno chifre que arranca três, e esse pequeno chifre vai crescendo, esse pequeno chifre é o anticristo, carneiro e o bode no capítulo 8, um carneiro com dois chifres altos, um mais alto que o outro, é o império, ah, e cada um desses itens corresponde a um desses impérios, tá? Você tem que ver a linha correspondente, a coluna e a linha correspondente, o carneiro com dois chifres altos, um mais alto que o outro, é o império Medo-Persa, a Pérsia é o chifre mais alto, a Pérsia e Medo se uniram, só que a Pérsia era mais forte, o bode com um chifre notável entre os olhos, o bode é o império Macedônio, e o chifre notável era Alexandre o Grande, e o chifre se quebra e em seu lugar saem quatro chifres, são os quatro generais que assumiram o seu reino quando Alexandre o Grande morreu, e daí surge de um dos chifres, e esse pequeno chifre mostra de onde vai vir o anticristo, de que país ele vai vir, de onde esse chifre surge um pequeno chifre, esse pequeno chifre é o anticristo, há 70 semanas, há 70 semanas é algo fascinante, o príncipe, tem um príncipe lá, o príncipe é o general, o general Tito, que destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, ele é uma representação, ele tipifica o anticristo, e os reis do norte e sul, aí já é bem complicado, não vou entrar nem em detalhes, então aqui nós temos a grande estátua de Daniel 2, cabeça de ouro, império Babilônio, peito e braços de prata, império Médio Persa, cintura de bronze, império greco Macedônio, pernas fortes, império Romano, e agora olha só, os 10 dedos dos pés, é o império do anticristo, que ocorre nos últimos 7 anos desta era, então você pode ver o império Romano, continua, continua, e quando vai? Vira o anticristo, o império do anticristo, só que esses pés é uma mistura de barro e ferro, é o que existe hoje, não existe nenhum país forte hoje, barro é a democracia, e o ferro é o totalitarismo, então é uma mescla, tem que fazer, você pode ver a Inglaterra recentemente, a primeira ministra lá tentou, pensou, estava com a bola toda, daí antecipou a eleição, e acabou perdendo, daí ela teve que fazer, misturar o barro com o ferro, para poder ter força, ela não tinha mais força, então agora vamos ver os 4 animais, está vendo os 4 animais? o leão, com as de águia, o urso, o leopardo, e o monstro, daí o carneiro e o bote, o carneiro e o bote, eu imagino o que Daniel sentia, quando ele via essas visões, e por último, há 70 semanas, agora sim, eu vou entrar em um pouco de detalhes, explicar um pouquinho, irmãos, Deus planejou tudo, o plano de Deus, por isso que eu quero que vocês, orem por Israel, porque o plano de Deus, não exclui o Israel, Israel está no plano de Deus ainda, só que Deus por amor a nós, ele abriu, endureceu o coração dos, israelitas naquela época, hoje eles são chamados de israelenses, endureceu o coração deles, para nós podermos entrar, eles rejeitaram Jesus, daí o Senhor se voltou para nós, os gentios, se eles não tivessem, vamos presumir, se eles não tivessem endurecido, talvez nós não tivermos tanta chance de entrar, a Bíblia fala, que eles eram a oliveira original, mas eles rejeitaram, o Senhor, nós éramos ramos da oliveira brava, mas Deus não, cortou aquela oliveira, e jogou fora, não, Deus, pegou nós, ramos da oliveira brava, nos cortou, e nos enxertou, na oliveira original, Israel não foi arrancado, Israel está lá ainda, Israel vai ser salvo, quando Jesus voltar, na batalha de Armagedon, dois terços dos judeus, vão ser mortos, e o terço que restar, vão invocar o nome do Senhor, então ainda vai ter salvação para eles, e nós vamos estar um dia no reino, com Abraão, Isaac e Jacó, a gente tem uma boa conversa com eles, então é o seguinte, queridos irmãos, Deus determinou para Israel, no capítulo 9 de Daniel, 70 semanas de anos, não de dia, de anos, 70 semanas de anos, são 490 anos, irmão isso aqui é, com precisão, incrível, então, como é que 70 anos, são distribuídos, da seguinte maneira, desde a saída da ordem, para redificar Jerusalém, com a ida de Nemias, tá, da Pérsia, lá para, de volta para Jerusalém, até a conclusão, da redificação de Jerusalém, a Bíblia fala, sete semanas de anos, ou seja, sete vezes sete anos, são 49 anos, se você for para a história, você vai ver, que levaram exatamente, 49 anos, para redificar Jerusalém, daí a Bíblia diz, no capítulo 9, que desde a conclusão, da redificação de Jerusalém, até a morte do ungido, até a crucificação de Jesus, 62 semanas, que são 434 anos, se você vai estudar, vai ver a história, o ano que terminou, Jerusalém, até a vinda de Cristo, primeira vinda de Cristo, a morte dele, 434 anos, levando-se em consideração, aqueles 4 anos, que Jesus nasceu, 4 anos antes de Cristo, na verdade, houve um erro no cálculo, daí Jesus morreu, quando Jesus morreu, o que Deus fez? Deus parou o cronômetro, clique, daí nós entramos, nós estamos hoje, na era da graça, era da igreja, a história de Israel, é temporariamente interrompida, irmãos, agora meu coração, fica acelerado agora, tudo que a gente pode dizer, que Deus, provavelmente já pegou o cronômetro, de novo, e o dedo já está pronto, para reacionar, você está pronto? Eu vou dizer uma coisa, quando Deus, reacionar o cronômetro, só tem mais 7 anos, talvez não haja mais tempo, para nada, você não vai conseguir, ficar pronto, por que Jesus não voltou ainda? Ele está esperando por você, quando Ele reacionar o cronômetro, quantas semanas está faltando? Uma semana, já foram 7 semanas, mais 62 semanas, 69 semanas, faltam uma semana, ou seja, faltam ainda só, 7 anos, e quando Deus reacionar o cronômetro, irmãos, pode contar, só vão ser mais 7 anos, até a segunda vinda de Cristo, nas nuvens, publicamente, não tem mais tempo para nada, e esses 7 anos, são divididos em duas metades, os primeiros 3 anos e meio, e os últimos 3 anos e meio, porque depois daquilo, o que vai sobrar? Os últimos 3 anos e meio, e esses últimos 3 anos e meio, o que são? É a grande tribulação, pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós.